Olá pessoal, boa noite. Bem-vindos aqui à live do Instituto Vila Mil, o famoso sofá da vila. Essa é a nossa primeira live. Estamos aqui abrindo essa live com um tema muito pedido por vocês, que é sobre chás na gravidez. Vocês pedem muito esse tema, que chás que as grávidas podem tomar, que chás que tem algum risco, que chás que tem benefício. E hoje nós vamos estar aqui eu, Kézia Obstetra, e a Fernanda, que é nutricionista, uma estudiosa dos chás, ela gosta muito de chás, que está sempre aí trazendo novidades para nós. Eu confesso para vocês que eu sabia muito pouco sobre chás na gravidez, eu achava que a gente podia tomar todos. Realmente eu não sabia que existiam limitações sobre os chás que eram seguros e não eram seguros para as grávidas. E todo conhecimento que eu tive sobre isso foi com a Fernanda mesmo, a Fernanda Leonel, né, que é a nossa nutricionista ali da clínica. E vocês pedem muito, a gente já fez uma live sobre isso no ano passado e a gente perdeu a live na hora de salvar, né, Fernanda? A gente acabou perdendo a live. Então hoje nós vamos trazer essa live aqui para vocês e quero que vocês perguntem. Podem perguntar à vontade. Se quiserem fazer outras perguntas também para mim ou para a Fernanda, estamos aqui à vontade para tirar aqui todas as dúvidas de vocês aí relacionadas desde a nutrição na gravidez, tá bom? Então a Fernanda já vai entrar. Fernanda é nutricionista, especialista em gravidez, fertilidade. E aí, Fê, bem-vinda. Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite, Fê. Tudo certo? Todo mundo me vem me ouvindo? Deixa eu ver aqui. Tudo bem, né? Então, Fê. Deixa eu ouvir. Primeiro, eu queria saber o seguinte. É verdade que tem chás, porque todo mundo pergunta, né, assim, tem chás que são abortivos, que podem causar perda da gravidez, se a mulher tomar essa verdade mesmo? Eu sempre achei que isso é mentira, sempre achei que isso era mito. Existe isso mesmo, Fê? Infelizmente, existem. É complicado, porque, na verdade, a gente teria que falar muito sobre doses. E quando a gente fala sobre um chá feito em casa, é muito difícil a gente avaliar qual vai ser a dose que vai ser consumida desse chá. Então, depende se esse chá foi feito diretamente com a erva, se vai ser um chá de saquinho, se você fez um chá mais concentrado, se você gosta de um chá, né, um pouco mais suave. Então, tudo isso pode influenciar. Além disso, a gente sabe também que o estado de saúde dessa mulher também, de alguma forma, pode influenciar. Eu não sei se ela vai fazer uma absorção muito boa desses compostos ou não, né? Eu não sei até que ponto isso vai interferir, se ela tomou esse chá e ele foi acompanhado de algum alimento. A gente sabe que, dependendo do que a gente está usando ali nesse chá, ele pode ser mais bem absorvido, ou eu posso atrapalhar a absorção desses compostos do chá. Então, são muitas possibilidades para a gente trabalhar com elas num universo tão delicado, né? Então, quando a gente está falando de gestação, eu estou falando do desenvolvimento de um ser humano, numa fase muito crítica do desenvolvimento de um ser humano. E a gente sabe que, às vezes, alguns compostos podem interferir de alguma forma nessa evolução, nesse desenvolvimento. E, inclusive, em alguns casos, sim, eu posso provocar uma perda gestacional, né? Dependendo de como é a frequência, o tipo de chá que está sendo utilizado, e todos esses detalhes que eu falo. Tá, mas então eu quero saber o seguinte, qual chá que pode causar aborto? Pois é, a gente tem, na verdade, né, como os estudos, primeiro que a gente sabe disso, né, Kézia, que a gente, lendo artigos científicos, a gente sabe que é muito difícil a gente conseguir entender que esses estudos sejam feitos realmente nessa população, né? A gente tem vários comitês de ética e vários percalços para que a gente consiga executar esses estudos em gestantes. Então, a gente tem alguns estudos, muitas vezes, relatos de casos, a gente tem modelos animais, às vezes, que são usados, né, as cobaias que são usadas, relatos de casos, principalmente, e algumas associações de efeito que a gente tem, né? Porque, às vezes, você toma um chá esperando um determinado efeito que ele tem. Então, como a gente não tem evidências tão seguras, assim, o indicado, normalmente, é que a gente suprima o consumo da maior parte dos chás de ervas. E a gente tem, até, né, da outra live você comentou, né, que infelizmente não ficou salva, bom que a gente tá aqui de novo tendo a oportunidade de falar sobre isso. O documento oficial que a gente tem hoje, que nos respalda para a gente indicar ou contraindicar determinados chás, é uma resolução, tô até com ela aberta aqui, porque eu sempre tenho uma cola, tô com a minha cola aberta aqui. É uma resolução da Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro, de 2002, que contraindica o uso de plantas medicinais no estado do Rio de Janeiro para gestantes, pelos possíveis efeitos tóxicos, teratogênico, o que é teratogênico? É tudo aquilo que pode alterar o desenvolvimento desse feto, né, ou desse embrião, dependendo, né, do período estacional que a gente tá, que sim, pode acontecer também, e abortivo. Então, ele pode ser, em alguns casos, tóxico, causar má formações, alterações de desenvolvimento fetal, e até um aborto, né, dependendo de como a gente consome, como eu falei. Então, eu tenho, ele tem, inclusive, ele mostra essa resolução, as referências bibliográficas, quer dizer, os estudos que eles se basearam para poder fazer essa lista, e é uma lista bem extensa, é uma lista significativa. Tá, aí tem a lista das plantas que não pode usar, certo? Exatamente. Como é que as mulheres podem ter acesso a essa lista, Fê? Essa lista... Tá no Google, tá onde? Ela tá no Google, normalmente a gente encontra ela no Google com relativa facilidade. Gente, eu escrevi aqui, pra vocês que estão aí, eu escrevi aqui, ó, resolução da Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, que contraindica o uso de plantas medicinais. É isso que eu escrevi aqui? Isso, se for o caso, depois a gente pode disponibilizar. Tem o número da resolução, não sei se vai ser tão fácil achar isso, mas... Me fala o número aí, que eu vou escrever aqui, ó. A resolução 1757, número 1757, 18 de fevereiro de 2002. De repente... Aí tem a lista. Aí tem a lista, aí tem, né, essa explicação e por que da resolução, né? Lista de plantas que não pode usar a gravidez. Isso. De repente a gente sobe o imposto depois e coloca essas informações também, eu não sei se tem um link... Mas assim, o acesso não é exclusivo pra profissionais de saúde, porque a gente sabe que tem algumas coisas... A Ana tá falando, pode de repente postar depois de fome. Ana, passar pras meninas aí que cuidam do Instagram. Meninas, a gente... Eu passo pra ela. Por favor, viu? Não sei se a Tainá tá aí. Tainá, se você estiver aí vendo essa... Juliana, maravilhosa! Acabei de falar com a doutora Juliana, ela entrou aí. Tainá, se você estiver aí assistindo, pega com a Fernanda aí essa lista e posta aí esse link, que eu acho que é legal a gente postar esse link, né? Porque a Fernanda já tinha me falado aí desse link, que eu acho uma coisa bem interessante, assim, uma coisa que eu, que sou obstetra há tantos anos, não sabia que existia isso. As pacientes, às vezes, também perguntavam, ah, eu posso tomar chá? Ah, Flávio, claro que posso tomar chá. Eu realmente... A gente... Eu não tinha essa informação, né? Fui estudar isso recentemente por causa da Fernanda, né? E é uma coisa, assim... É um costume, né, nosso de tomar chás. E tem mulheres que gostam muito de tomar chás. Então, é importante a gente ter acesso a essas plantas que tem... E é importante isso, né? Claro que não são estudos em humanos. São recomendações de experts, né? De pessoas... A Fernanda fala, são estudos com animais, são relatos de casos, né? São associações com casos relatados. Então, são recomendações, tá, gente? Não são estudos como feitos com medicamentos. E outra coisa muito importante, como a Fernanda tá falando, é o quê? Quando a gente usa um medicamento, a gente sabe exatamente a quantidade de droga que tem naquele medicamento. É tudo dosado, é testado, testado em animais. Pra gente usar na gravidez, tem níveis de segurança. E quando a gente usa, né, ali as plantas... Tem muitas plantas que não... A gente... Igual ela falou, né? A gente faz ali o chá caseiro, né? A gente usa ali naquela quantidade. Às vezes, a quantidade que você usa pra fazer o seu chá, né? A mesma quantidade que eu uso. Então, isso varia muito, né? Às vezes, a pessoa faz um chá ali, faz um copo com uma folha. O outro faz um copo com dez folhas. Então, a concentração vai ser uma concentração muito diferente. E a forma de fazer também, sabia que... Ah, tem que saber. Tem infusão. Como é que é o negócio da forma mesmo? Você falou? E até, por exemplo, essa questão da forma, a gente tem, né, infusão, que normalmente você faz. E uma decocção. São coisas diferentes aí. Então, por exemplo, um exemplo curioso até. O chá verde, lá na China, o original feito lá na China, eles muitas vezes colocam uma primeira água nesse chá e descarta. Por que isso? Quando eu faço isso, descarto essa primeira água, normalmente o primeiro princípio que eu tô extraindo aí da planta é cafeína. Então, muitas vezes, é uma das formas de reduzir a quantidade de cafeína do chá verde é fazendo uma primeira extração e descartando essa água. E aí, depois, eu tenho todos os compostos fenômenos, os antioxidantes que estão ali no chá. Às vezes, numa concentração um pouco maior, né, relativamente falando, pra uma xícara, eu tenho menos cafeína e mais os outros compostos fenômenos que eu tenho ali. Então, faz diferença a forma de preparar. Eu tenho uma decocção, por exemplo, né, que às vezes, raízes, ervas mais secas, podem ser, em alguns casos, que precisem de uma decocção, né, ou frutas. A gente vai falar sobre as frutas já, já. Mas eu cozinho, então, de 5 a 10 minutos, depois eu desligo, deixo tampar por mais 10 minutos. Então, eu tô fazendo uma decocção, tá? E o chá, eu faço a infusão quando eu coloco, né, o saquinho ou essa erva fresca, essa folha fresca, por exemplo, na água ali, eu deixo poucos minutos e já vou tomar. Então, tem essas diferenças aí também. Tá. Existe, por acaso, alguma lista dos chás que pode? Então, os chás que podem, né, a gente sabe que os de uso seguro são aqueles que a gente tem uma quantidade um pouco menor de ativos, né, de princípios ativos. Então, para os estudantes que gostam muito de chá, né, que às vezes precisam de um chá, que às vezes usam, né, pra melhorar a digestibilidade de um determinado alimento, alimento, pra relaxamento, pra náusea e enjoo, então a gente tem solução pra isso tudo com o chá. E como acompanhamento mesmo de refeições, né? E como acompanhamento de refeições, são chás de frutas. Então, os chás de frutas, eu falo que salvam muitas grávidas nesse sentido, né, a gente pode fazer uso amplo deles, não tem risco. E você pode fazer da própria fruta, ou você pode fazer, né, da fruta seca. E tem alguns de saquinho mesmo, também. Eu só recomendo sempre que tenha muito cuidado com o chá de saquinho de frutas, porque a maioria deles vai ter alguma mistura de ervas. Muitos têm erva mate, muitos têm chá verde, muitos têm hibisco, porque o hibisco dá uma cor, né, bonita. Então, quando é um chá de morango, quando é um chá de romã, esses, a maioria vai ter hibisco. Tá hibisco na loja? Hibisco não pode. Hibisco é contraindicado, na verdade, até para quem está tentando engravidar, esquece o chá de hibisco. Aquele chá de hibisco que você toma para emagrecer, que você toma um litro de chá de hibisco por dia, não é? Tem um monte de gente que entra nessa aí do chá de hibisco. O chá de hibisco, ele pode alterar os níveis de estrogênio. E ele pode, então, ser um potencial anticoncepcional. A gente não pode usar com esse fim, claro, mas ele pode atrapalhar as tentativas, né, para quem está tentando engravidar aí, ele pode atrapalhar, ele pode interferir no padrão de ovulação. Então, não deve ser utilizado. Eu estou só vendo aqui na lista, onde é que ele está aqui, para a gente poder falar quais são os efeitos. Porque a lista é muito interessante, porque ela mostra quais seriam os possíveis malefícios específicos de cada uma das ervas. Hibisco, a lista é enorme, tá, gente? Por isso que eu estou rolando. Ela me mostrou essa lista, assim. É quem escreveu a Secretaria de Estado de Saúde, né? Do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, assim. Eu não sei o que aconteceu lá, que motivou eles a fazer isso. É, né? Deve ter acontecido. Alguém inventou de usar qualquer coisa lá diferente. Então, perguntando aqui sobre o chá de gengibre, assim. É seguro o chá de gengibre, não é? Sim, sim. Ou tem a boa concentração. Gengibre é uma fruta? O que é gengibre? Gengibre é uma fruta? É uma raiz? É uma raiz, né? É. É uma raiz. E pode e deve ser usado, muitas vezes, para grávidas. Inclusive, a gente tem estudos que comprovam e embasam os benefícios para grávidas que sofrem muito com náusea e enjôo na gestação. Até tem uma diretriz do Colégio Americano de Necologia e Obstetrícia que aponta cinco passos para a gente fazer um controle de náusea e enjôo na gestação. O terceiro passo, depois de algumas adequações na alimentação, né? Enfim. Antes dos remédios, antes dos fármacos, né? Que podem ser utilizados. Como você falou, a gente tem classes diferentes, né? Entra aí o gengibre, ativos de gengibre e vitamina B6. Então, ele pode ser usado como chá na gestação. Normalmente, a dose padrão, e que vai variar também, né? Às vezes, em alguns casos, de grávidas para grávida. Mas, até duas xícaras por dia é bem tranquilo de usar. Então, no aí, de 400 ml, é bem tranquilo de usar. E aí, tem... Ele deve ser feito a decocção. Porque, como é uma raiz, exige que você faça essa decocção. Então, recomendo em fogo baixo, porque quando a gente faz em fogo alto, às vezes, ele fica com um sabor mais amargo. Então, fazendo em fogo baixinho, você consegue ter uma decocção com um sabor um pouco mais suave. E é ótimo misturar com outras frutas. Então, pode colocar um limão espremido depois. Pode fazer decocção junto com fatia de abacaxi, que fica muito gostoso. Pode fazer com maçã, que a maçã, ela ajuda a adoçar. Então, todos os chás aí, às vezes, acompanhados de maçã, pode ser interessante ajudar a adoçar. Fernanda, a Carol Melo Ribeiro está tendo dor de cabeça. Tem algum chá que é analgésico, assim? Que pode ser usado na gestação? Não. Mas, dependendo do horário... Eu acho que sempre dor de cabeça na gestação é uma grande questão, né, Késia? Você sabe muito bem disso. Grávidas que normalmente têm enxaqueca... Mulheres que normalmente têm enxaqueca e têm uma tendência a ter dor de cabeça, costumam sofrer um pouco mais no primeiro trimestre de gestação. Então, é entender se já é um perfil, se já é uma tendência dessa mulher, saber que costuma ser um quadro autolimitado, que no primeiro trimestre de gestação é um pouco mais desafiador. Mas, normalmente, para a maioria das mulheres, se a gente garante hidratação adequada, e aí qualquer chá de fruta vai te ajudar nesse processo também. Você pode tomar um chá quente, um chá gelado. Agora, hoje começou a esquentar um pouquinho mais de novo, né? Então, você pode fazer esse chá e deixar ele na geladeira de um dia para o outro, que não tem problema nenhum, e tomar ele geladinho. Mas, a água, em primeiro lugar, sempre para garantir excelente hidratação. Descanso. Hoje, a gente vive essa loucura de trabalhar muito, tela, internet, a gente está ligado o tempo inteiro. Nosso corpo não para, nossa cabeça menos ainda. Então, é importante avaliar esses pontos aí para poder, antes de pensar em medicar, né? Como que eu vou resolver esse problema? Mas qual que é a origem do problema? Às vezes, a gente entendendo a origem do problema, eu consigo dar uma solução mais definitiva para ele. Eu tenho dor de cabeça, às vezes eu penso, hum, primeira coisa, será que eu estou bem hidratada? Normalmente, se eu vou lá e bebo minha água direitinho, eu costumo ter efeitos bem interessantes. Então, vale ter essa avaliação mais criteriosa, antes de pensar num chá, para ter um efeito analgésico, de repente. Eu, um chá que é muito bom para mim, e eu até já passei ele para um paciente. A paciente me falou que não pode ir grávida. E até tem, na rua da clínica, tem um pé desse chá, sabe? E eu tenho um pé ali, sabe qual que é, né? Já sei. E eu morri de vergonha, porque a paciente que não é grávida, não pode, sabe? E para mim é ótimo, tanto para dor de cabeça, quanto para indigestão, que é o chá de boldo. Exatamente. Fala aí do chá de boldo. Então, o boldo, o que a gente tem aqui de relá... Agora que eu achei o hibisco, tá? Mas vou falar do boldo primeiro. O boldo, ele tem uma referência aqui de ter um potencial abortivo. Então, a gente sabe que esses chás... Por que ele é abortivo, né? Vamos pensar nisso também. E aí eu tenho aqui, ó, outras possibilidades que eu tenho. Ele pode ser autotoxicidade, ele pode ter algum padrão de alteração hormonal. O boldo, especificamente, ele está aqui como abortivo. Provavelmente porque ele pode alterar alguma... O padrão de contração hormonal, né? Ou hormonal. Ou ele pode... Então, ele não tem aqui o mecanismo explicado. Ou ele pode ser tóxico para esse feto. Mas muitos deles... A gente lembra sempre, né? Nunca é só um chazinho. Principalmente quando ele é a base de ervas. Essa erva, ela tem, como eu falei, uma concentração normalmente um pouco maior de alguns princípios ativos, que muitas vezes eles são usados em medicamentos. Nem todo medicamento é absolutamente sintético, né? Muitos deles tiveram origem aqui, nas plantas. Então, a gente tem que levar isso em conta. Às vezes começou tirando ali, né? A matéria-prima da planta. Depois conseguiu sintetizar aquela molécula no laboratório, né? Mas primeiro começou descobrindo a molécula em alguma... Algum produto, né? Desnatural. E outra coisa que a gente tem a maior mania de duas coisas que eu ia te perguntar, né? Uma maracujá provavelmente pode porque é fruta, né? Outra é camomila e erva-doce. Pois é, erva-doce tá aqui também. Erva-doce tá aqui como contraindicado para a gestação. Aqui, detalhe, dessa lista, ela também faz contraindicações específicas para o período da lactação, tá? Então, pra quem tá amamentando também, tem algumas indicações aqui que vale ver. Mas erva-doce não pode na gestação. Pode pra quem tá amamentando, pode pra quem tá se preparando pra engravidar. Essa lista, eu não acredito nela, não. Essa lista? Pois é. Você não pode chá de erva-doce. Então, uma dica que eu tomei chá de erva-doce porque eu tinha, sei lá, um desconforto, uma dor de barriga, gases, né? E melhorava, não é isso? Mas ele tem ação de impacto em alteração hormonal, é possível. Ele pode ser abortivo e ele pode ser emenagogo. Quer dizer, ele pode causar um sangramento uterino, né? Ele pode causar um sangramento de padrão menstrual aí. Então, o ideal seria não usar. Vou fugir pras montanhas, minha filha, porque o nosso estilo de vida estressante, com certeza, faz muito mais mal do que esses chás aí. Vamos colocar maracujá com maçã. Chá de maracujá com maçã. Fica muito gostoso. Sobrou o quê? Fruta e gengibre. Esses a gente pode usar. Então, nenhum chá pode, minha filha. Nenhum. Sals de fruta. Capim da Lapa. Capim da Lapa pode? Hã? Sabe Capim da Lapa? Capim Cidreira? Ah, Cidreira. Olha, gente, capim... Erva Cidreira tem nomes múltiplos, né? Não sabia que tinha capim... Que era capim da Lapa, era um dos nomes. Também não pode achar aqui. A Bahia chama Capim da Lapa. É. Chama Capim Cidreira. Não, podia achar ela aqui. Capim Santo e Capim Limão são outros nomes de erva Cidreira. Ele tá aqui com o Capim Santo ou Capim Limão. Não pode. Ele pode ser relaxante do útero. Então, ele é contraindicado. Relaxar o útero é tudo de bom, gente. Pra não ter trabalho de parto imaturo, é. Quem tá querendo, né? Agilizar os processos aí, será? É tudo que a gente não quer. Então, isso é bem bom, né? O hibisco que a gente falou. Então, ele é contraindicado na gestação. Ele também pode ter essa ação abortiva e, possivelmente, estimular sangramentos uterinos. Aqui, ele não fala sobre contraindicação no período de lactação. A gente tem que lembrar que esse é um documento que tem quase 20 anos já. E a gente não teve nenhuma atualização disso aqui depois. Mas, hoje, eu normalmente não indico chá de hibisco pras lactantes, né? As mulheres que estão amamentando nos primeiros meses de lactação. Então, muitos desses que estão aqui, eu falo, olha, é melhor a gente evitar nessa fase. É uma fase muito sensível. Pode interferir na lactação. E eu tenho que lembrar que eu tenho um bebê aí que tem todo um... Ele não tem o fígado ainda tão bem desenvolvido. A gente tem que lembrar que nós temos um órgão detox, né, que é esse. Nosso órgão detox é o fígado. Também o intestino, também os rins, também pelo suor, a gente elimina toxinas. Então, esse bebê, ele principalmente intraútero, e ele tá recebendo isso ali, né? Por mais que eu tenha uma placenta, a placenta, ela não barra muita coisa, não. Então, até tem uma outra coisa importante pra gente falar. Não sei se você vai me perguntar. Às vezes eu tô me antecipando que é sobre café. E que café não deixa de ser também, né, tá nessa lista. Deveria estar nessa lista aqui, como uma infusão, né? Porque é isso. E o tanto de grávida que ama o café. E que fica, às vezes, apavorada com o tal do café, né? É... É... É, a gente tinha, até 2018, um estudo muito bom, uma meta-análise que foi feita na Inglaterra, não vou lembrar a revista agora, mas que indicava que a dose segura para gestante seria de até 200 miligramas dia de cafeína. Só que os estudos mais atuais que foram saindo em 2021, 2020, mostram que a gente não pode mais se basear nesses 200 miligramas de cafeína dia. Que é recomendado que a gente faça uma dose cada vez menor. E eles não indicam uma dose. Então, não é que passou de 200 para 100. A recomendação é usar menos. É reduzir, é usar o mínimo possível. Então, é, mais uma vez, uma análise que a gente tem que fazer de forma muito individual. E eu falo sempre para as grávidas que eu atendo. Vamos reduzir. Vamos reduzir, porque tem gente que toma café o dia inteiro. Fala, olha, café o dia inteiro, sem chance, com certeza não dá, né? Mas vamos tentar reduzir, vamos tentar colocar em horários pontuais aí que você sabe que, de repente, você precisa mais desse café. Vamos tentar manter aí o mínimo possível. E, de preferência, que esse café, se possível, não seja de cápsula. Eu lembro que a cápsula aí, ela tem uma questão que é o plástico da cápsula mais um invólucro de alumínio. Então, eu estou aquecendo aí um alumínio e eu estou passando um pouco desse alumínio para esse café. Eu estou aquecendo um plástico aí, que eu estou passando um pouco desse plástico também para esse café. A gente sabe que tem agentes tóxicos aí. O próprio alumínio é um metal considerado metal pesado. Então, eu estou contaminando ainda esse café. Então, o ideal é que a gente reduza realmente esse consumo. Prefiro um café coado. Melhor ainda se for um café descafeinado em água. A gente tem ainda essa possibilidade. Tem um processamento de retirada da cafeína do café à base de água. Não é a base de solventes químicos, né? Porque nesse ponto também a gente não quer trocar uma coisa por outra coisa que a gente sabe que também não é legal. Mas isso tudo porque o café, justamente como você falou, eu posso causar algumas alterações. Pode estar relacionada à restrição de crescimento intruterino. Pode estar relacionada à parto prematuro. Então, vale também a gente ter esse cuidado aí específico com o café. Muito bom. Será que eu estou pensando? Aqui você fala, eu estava pensando umas coisas aqui, sabe, Fê? Às vezes eu fico me questionando, assim, o porquê de tanta mudança na nossa sociedade, de tantas doenças psíquicas, de tantas doenças novas estarem aumentando. Claro que a gente teve vários avanços de cura, né? A medicina trazendo cura e melhoria e a gente conseguindo aumentar a duração da vida. Mas também o aumento de estresse, de ansiedade, de autismo, de câncer e de endometriose. E aí quando você me falou essa coisa aí do café em cápsula que libera alumínio, do plástico, eu comecei a pensar, gente... A industrialização, eu passei agora uns dias na fazenda e pensei tanto sobre essa questão da nossa vida industrializada, da industrialização dos alimentos, do processamento dos alimentos, e pensei assim, claro que tem a ver. Assim, eu varri a casa lá e falei, Ai, Vera, varri, 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 não saiu poeira. Como é que não saiu poeira se aqui embaixo é só terra, o boi pisando aqui, o cachorro subindo terra? E pensei, pensei, pensei. Eu falei, gente, mas é porque não tem poluição, não tem carro, não tem fumaça de carro, de ônibus. Porque aqui na minha casa, eu passo, eu piso aqui no chão, o pé fica preto. Não sei se você percebe isso aí na sua casa. Sim, sim. Eu moro alto, eu moro no último andar. E é assim mesmo. Eu sinto isso, a mesma coisa. Você anda de meia. Você anda de meia branca, a meia fica preta. Mas aí eu falei, gente, mas eu tô no meio do mato aqui, tem lama, tem boi, tem poeira aqui, né? Isso aqui é roça, poeirada. Mas eu varri e não saia as poeiras, não tinha poeira dentro da casa. Aí eu fiquei, gente, tudo isso tem a ver com as doenças que a gente tem. A gente tem muita alergia, todo mundo tem rinite. Todo mundo tá assim. E aí, tá. E aí a gente não anda descalço, não tem contato com a natureza. A gente come... Todo mundo hoje é café de cápsula. Aí meu sonho fazendo café lá na roça. Pegou a meia, né? Eu falei, hoje tem pretinho passado no saco. O café... Aí moeu o café na hora. Ela moeu o café. Botou o café, jogou a água quente. Aí eu fiquei, gente, a gente é só máquina. Aí essa máquina e essa capa... Tem o plástico que o... O plástico tem aquele produto do plástico que é tóxico, né? É, mas então, isso que eu ia falar. Não é só o BPA, não. Porque hoje em dia um monte de coisa... Ah, não tem BPA. Mas e o BPP e o PPP? E tem estudo sobre isso já. Dois, três anos atrás. Tem a quantidade do plástico. Tem a quantidade do alumínio. Aí tá. Aí eu fui na horta lá. A minha sogra tem uma horta que as coisas apodrecem. Eles não dão conta de comer. Eu falei... Falei, gente, isso aqui é tudo sem... Tudo orgânico. No mato aqui, planta e cresce os trens. Meu Deus, que riqueza. E cresce, cresce mesmo, né? Ô, gente, os trens, tomate, os alfaces, os negócios lá. Falei, meu Deus. Assim, a gente não tem mais isso. Tudo nosso vem lá no caminhão, xerigotox pra chegar aqui. Então, assim, a nossa alimentação hoje, ela é toda industrializada. Toda dentro do saco, do pacote, do alumínio, do plástico. E claro que isso, gente, entra no nosso corpo. Isso traz um tanto de doença pra gente. Muda o padrão, né? De doenças. Não é só a vida que a gente leva hoje, que é uma vida estressante, uma vida de consumismo, né? Uma vida que a gente não valoriza as pequenas coisas, simples coisas. Mas a gente toma aí o café que vem no plástico. Isso aí, o ano após ano, o ano após ano. Já começa lá na vida, entra o útero. Exatamente. Esses pequenos contaminantes aí. Não tô falando que tem jeito de mudar, não, tá? Tô fazendo só reflexão. É, mas eu acho que não é pra gente se alarmar também. Ah, meu Deus, e agora? Eu vou ter que fugir pros montanhas. Não tem jeito. Não tem jeito, gente. Mas se a gente consegue ter essa consciência e reduzir aos poucos essa exposição, com certeza. O que a gente puder, né? O que a gente puder fazer, né? Fazer esses pequenos prazeres que a gente pode ter, né? Eu sei que depois chegou meu sogro fazendo o café no pano e outra pessoa chegou e falou Ah, que nojento esse negócio. Vou fazer no papel. Falei, gente, mas baranga esse papel. Pra mim, o Chico é fazer no pano aqui. Tem até um cheirinho de culé da meia aqui. Esse café aqui feito na meia, com as bactérias da meia, os fungos. Isso aqui é riqueza. Esse fungo da meia aqui, que torceu aqui. É o terroir. É o terroir. É o quê? É o terroir. São as bactérias do lugar aí, né? É o típico do lugar. É específico só desse lugar que tem. Tipo, tem o gosto aqui. Até cheio de cocô de vaca esse café aqui. Entendeu? Eu acho que é isso que eu faço. Sim, é isso. São movimentos, às vezes, pra gente pensar. Então, de que forma eu posso fazer? Poxa, eu tô tomando três cafés de cápsula por dia. Vamos reduzir? Vamos tentar trocar? Isso sim. Se eu estiver grávida, a gente já sabe que a gente tem que diminuir. Mas tenta fazer de outra forma, né? Eu acho que, justamente, a gente foi por um caminho de desenvolvimento, né? De progredir, de tudo muito rápido, de tudo muito prático. E agora, percebe? A gente tem tantas empresas, às vezes, que de alimentação mesmo, que estão fazendo movimento contrário, né? Que estão buscando mais natural, que estão buscando o minimamente processado, que a gente fala que é o menos industrializado possível. Estão mostrando que isso, né? Trazendo isso, porque as pessoas têm valorizado e têm entendido que isso é importante. Não é mais, né, Fê? E eu tava fazendo uma reflexão outro dia, assim. Eu e o Arthur, a gente fez um grande esforço pra morar perto do trabalho, assim. Fizemos muito esforço. E foram escolhas que a gente fez na nossa vida. Só que, de repente, na correria do dia a dia, e trabalhando muito, nós dois amamos o nosso trabalho. A gente sempre falou, o nosso sonho é almoçar em casa, quando a gente tiver filhos. E a gente, realmente, sempre almoçou em casa. De repente, quando eu vejo, eu não tava almoçando em casa mais. Tava cada um almoçando lá na clínica mesmo. pedia iFood, comprava ali na frente, na padaria. E tava comendo ali. E o Arthur também. Aí, uma hora eu parei e falei assim, gente, peraí. Eu moro há poucos metros da minha casa. Arthur também. Gente, eu consigo em uma hora, 40 minutos, em casa. Nem que eu coma. Feijão, arroz, alface, salada e um bife. Isso é riqueza. Né? Assim. Às vezes, a gente... Isso é saúde. Você parar. Você parar pra cuidar de você. Pra comer. A gente, hoje, não para pra comer. Então, às vezes, eu falo isso com as mulheres, com as grávidas. Aprenda. Aprenda, agora na gravidez, a cuidar de você. Por quê? Tem que ensinar isso pro seu filho. Cuide de você, porque seu filho só vai aprender a cuidar dele se ele ver que você cuida de você. Se você não para pra pensar no que você come, agora, seu filho também não vai cuidar dele. Então, a gente tem que pensar em gerações. Porque a gente entrou numa onda, né, Fernanda? De trabalhar, trabalhar, consumir, consumir, trabalhar, consumir. E não cuida do nosso corpo. Nosso corpo é templo do nosso espírito. Ah, o meu corpo não importa. Não só minha mente, minha alma, meu espírito. Mas seu corpo é o templo de você, que habita seu corpo. A gente tem que cuidar disso, né, Fernanda? E pra quem pensa nisso, eu falo, fica doente. Fica doente pra ver se você vai conseguir manter seu ritmo, se você vai conseguir trabalhar, se você vai conseguir fazer as coisas que você gosta. Não é nem só as que você precisa, mas as que você gosta. E a gente, realmente, dá muito pouco valor a isso. Então, eu acredito muito, eu tenho fé que a gente tá nesse movimento de voltar pra esse autocuidado. Falo também muito com as grávidas que eu acompanho. E falo, olha, é um momento precioso. E hoje eu ainda tava comentando isso. A gestação, ela é um momento cada vez mais precioso. Cada vez mais raro. Porque se a gente pensa, quantos filhos as nossas avós tiveram? Nossas bisavós tiveram? Quantos filhos você tem? Quantos filhos você vai ter? Um, dois, três, talvez? E é isso. Então, vale muito a gente ter esse cuidado, a gente se dar, né, esse presente de se cuidar, de verdade, de cuidar desse bebê que tá aí dentro. Porque a gente sabe, olha, os impactos que tem são muito claros e outros que não são tão claros assim. Mas que às vezes a gente prefere ignorar um pouco, né? Porque é mais cômodo fazer de outra forma. Então, essa consciência que eu acho que, né, hoje a gente tá aqui também pra poder trazer essa consciência, principalmente falando dos chás, mas vale realmente pra tudo. Vale pra esse cuidado amplo que a gente tem que ter com a gestação, que impacta nesse bebê a correção, digamos assim, né, desse padrão de alimentação, do ritmo, né, de vida e muitas vezes relacionado com a alimentação que a gente tem nesse momento. Não só melhora algumas coisas na gestação, porque muitas vezes eu recebo uma grávida que fala assim pra mim, ai, Fê, eu tô com uma azia. Eu falo, vamos lá. Não é? Eu não me confoco que grávida tem azia, não. A gente tem que entender o porquê, né? Então, vamos lá. Por quê? E normalmente, quando a pessoa fala assim, nossa, eu tenho azia quando eu como pão, ou quando eu como um pão de queijo, ou quando eu como mandioca, eu falo, sabe o que pode estar acontecendo? Eu acho que você tá mastigando um pouco, não tá? Não, você tá comendo muito rápido? Ai, tô, realmente, porque esse horário que eu como isso, eu como correndo, porque eu já tenho que fazer outra coisa. Eu falo, então, experimenta mastigar mais vezes. Deixa o alimento na boca um pouco mais de tempo. A digestão desse alimento aí, especificamente, que tem mais amido, come essa na boca. Se você engole de qualquer jeito, vai ter azia com certeza. Eu já tenho, né, claro, outras questões, eu posso ter azias por outros motivos aí. Mas é isso, às vezes é um ritmo, eu falo, olha, melhorou. Melhorou. Então, é a gente se permitir, às vezes, né? Esse olhar, esse cuidado, de fato, faz diferença. Vamos responder as perguntas aqui? Vamos. Vamos lá. A Lila Murta perguntando até quanto tempo de gestação um chá é considerado abortivo? Lila, a gente considera que o aborto é até 20 semanas, depois disso é um trabalho de parto prematuro, tá? Então, até 20 semanas seria um aborto, depois disso é um trabalho de parto prematuro. Mas, assim, você pode usar um chá depois disso, tá? Tem que tomar um cuidado aí também. A Arquedri tá perguntando o seguinte, e a substituição do café por milho torrado e moído, ou servada torrada e moída? Pode usar, é uma possibilidade, não tem quanto a dedicação para os restantes, mas... Como é que faz isso aí? Você pega o milho torrado e faz o chá? Tem pronto, tem em alguns lugares que vendem. Às vezes, lojas de produtos naturais tem com muita frequência, principalmente a cevada, né? Como falou? Ah, você faz como se fosse um café de cevada? É, é. Interessante. Não é igual. Por isso, muitas vezes, é melhor o descafeinado em água do que... O sabor não é igual, mas é tipo um chá de milho. É, ele tem uma cor parecida, né? Porque ele tem uma torrefação, é feito uma torrefação também do grão e tudo. Ou, né, no caso do cereal aí. Mas, não sei, tem que experimentar para ver. Tem alguns lugares, tem alguns poucos supermercados também vendem, mas, normalmente, na loja de produto natural é encontrado com mais facilidade. É uma possibilidade, pode usar. Porque não tem... Cafeína não tem, né, normalmente, esses compostos que podem ter esses impactos que a gente está falando aqui. A Thayne Abreu está perguntando. E camomila? Então, camomila, vamos lá. Camomila também está na lista, gente. Ixi, né? Então, não pode camomila? Não pode. Na gestação, não pode. Ai, meu Deus, cadê ela? Ai, o que é isso, gente? Então, é o seguinte, gente, chá vocês esquecem, tá? Não pode tomar chá na gravidez. Vocês riscam aí. Gente, façam chá de maçã, façam chá de abacaxi, façam chá de maracujá. Tenha as versões de saquinho e você pode fazer da própria fruta. Hoje mesmo eu dei a dica para uma paciente minha. e falo, olha, pega o maracujá, corta ele ao meio, lava ele bem. Antes de você achar um orgânico, então lindo, maravilhoso, ó, ganhou estrelinhas. Coloca ele para cozinhar. Coloca uma maçã junto, cortado em quatro. Gente, por falar em orgânico, para quem é de Belo Horizonte, ali na Rua do Ouro, ali, na Rua do Instituto Vila Mil, que é Rua do Ouro, abriu uma lojinha. Vamos falar o número aqui. O número do Instituto Vila Mil é 1488, praticamente do lado. É, não, não. E tem uma casa do lado. Chama Almazém. Almazém, é como se fosse armazém. Só de orgânicos. A lojinha é fofa, né, Fê? É muito legal. Não existia, na verdade. Só que eles ampliaram a loja. Ficou muito legal. Só que ela não abria para a Rua do Ouro, né? É, já existia. Era bem pequenininha. Então tem frutas orgânicas, tem farelos, tem mel, tem tudo que você imaginasse. É como se fosse um mini-mercadinho, assim, mini-mercado central. Então, para quem quiser, assim, coisinhas, assim, passa lá. Ah, que lá tem banana, tem frutinhas, tem... É ótimo lá, assim. Então, e é fofo, porque ela parece uma loja antiga do interior, assim. Mas tá muito bacana lá. Fica a dica aí para quem mora aqui para a região sul de Belo Horizonte. Tá na Rua do Ouro. Deve ser 1480, mais ou menos, a altura. Tem outra pergunta aqui. Doce Paladar Canastra. Oi, boa noite. Parabéns pelo tema discutido. Gostaria de saber sobre a planta guaco, o paragripo. Paragripe. Não deve poder, né? Nada pode? Não, eu tô abrindo aqui de novo, porque ele fechou aqui, sem eu querer. Eu sei quem tá perguntando. É? Guaco, conheço. Minha prima. Ah! Que mora lá na Serra da Canastra, falando do terroir, lá dos queijos maravilhosos da Canastra e do café. É? Deixa eu achar aqui. A gente falou, foi... Ah, guaco é tudo de bom, né, gente? Quem tem menino em casa sabe o tanto que guaco ajuda. Naquela fase que os meninos começam para a escola. Olha só, eu não tinha me atentado para isso aqui. Quer dizer, olha que curioso. O guanco, o que ele relata aqui é contraindicação na gestação, pela possibilidade de interferir na coagulação do sangue. Então, ele... Aí ele não fala, eu teria que pegar o estudo para poder ver se ele... De que forma ele interfere. Se é para mais ou para menos, né? Ele não fala aquilo. É. Então, tem essa questão. Enfim. É curioso agora. Enfim. A recomendação é não usar. Gripe. Quem tem gripe na gestação, nós estamos passando por um momento meio difícil, né? Por aí. E um monte de gente me pergunta isso. Eu não posso usar nada para tentar recuperar ou para tentar evitar uma gripe ou qualquer coisa assim que eu possa pegar por aí. Normalmente os chás, então, a gente sabe, vão ser contraindicados. A gente tem alguns outros compostos antioxidantes que a gente pode usar eventualmente na gestação. Normalmente eu contraindico no primeiro trimestre e no terceiro trimestre. São fases específicas de desenvolvimento fetal, né? Ou embrionário, no caso, né? No primeiro trimestre. E fetal no terceiro trimestre. Mais críticas. No segundo trimestre, por tempo determinado, se você tiver uma indicação, alguém te acompanhando, você pode usar em quantidades determinadas para você. Própolis. Acoso, de preferência. Porque normalmente o própolis é... Mas não é chá, né? Não, chá não. Não, chá não. Não é chá de própolis, é o própolis mesmo. Não. É, é o própolis, normalmente uma dose menor do que os outros mortais usam. E por tempo bem delimitado. E... A safrão da terra. Ou cúrcuma, né? Que também pode ser interessante, tem um efeito antioxidante legal. Usa como isso? Hã? Usa como isso? O pó mesmo. Uma colherinha pequenininha, uma colherinha de café às vezes. Mas aí também, faz um shot. De manhã, mistura com água, com limão, por exemplo. E aí, ele pode ajudar. Mas, quantidade bem limitada, normalmente... Eu não recomendo por mais que uma semana, por exemplo. E acabou. E aí, a gente toma todos os outros cuidados, né? As recomendações. Se alimentar bem, beber água, manter uma suplementação adequada. Porque é isso que vai ajudar a fortalecer o sistema imunológico. Com certeza, descansar. Né? Essas coisas que a gente não costuma fazer. Né, Kézia? Mas, que é importante. Ah, e agora que eu achei... Essa lista, ela me irrita um pouco. Porque ela não tá em ordem alfabética. A camomila, agora que eu achei a camomila aqui. Ela também pode ser relaxante do útero. E possibilidade de sangramento também. Contei. Não devemos usar. Ah, mas eu tomei chá de camomila o tempo inteiro. Porque eu fui uma grávida muito estressada. É. Então, a gente sabe que é isso. Você toma um remédio e eu tomo um remédio. Os efeitos provavelmente vão ser diferentes, né? Ah, tem um remédio que eu dou de cabeça maravilhoso, amiga. Toma aqui. Vai ser igual? Vai ser igual. Então, a gente não vai, né? Arriscar. É isso. A Rafaela Figueroa está grávida de sete meses e está com Covid. Qual chá pode tomar? Chá de frutas. Chá de frutas. Chá de limão. Chá de limão, gente. É. Você pode encontrar. Você pode fazer um chá de gengibre e colocar o limão espremido. Você pode encontrar, às vezes, em alguns lugares. É. Pode um pouquinho de mel. Pode. Um pouquinho. Ok. Porque, assim, o mel tem alguns efeitos, né? Apesar de a gente lembrar que... Eu vou falar um chá pra você que lá na Bahia cura a gripe, que é uma beleza. É o seguinte. É chá de limão com mel e rapadura, ó. Com mel e rapadura? Gente, esse chá é praticamente uma sobremesa. A Kézia é uma mãe mesmo, gente. Não. Não é na dela, não. Pois não. Uma coisa ou outra, gente. Tem um negócio na Bahia, quando você está gripado com dor de garganta, que chama queimadinho. Sabe como é que faz queimadinho? Sei. Sabe? Como é que é? Você pega o açúcar, bota na panelinha. Na panelinha bem pequenininha, assim. Pode pegar até um copo, assim, de... Um copo de alumínio. Você bota no suco. Vou até falar com sotaque baiano agora pra vocês. Você pega o açúcar. Mas tem que ser açúcar cristal, viu? O açúcar cristal. Você bota bastante açúcar, assim. Umas três colheres de sopa, assim. E deixa o açúcar ficar caramelizado. Bastante açúcar. Quando açúcar caramelizado, você vem com leite fervendo, assim. Joga em cima, assim, ó. Aí borbulha, assim. Borbulha, borbulha, borbulha. Aí você põe umas gotinhas de limão. Bota canela. Mistura. E toma. Bem quente. Menina, cura a gripe, que é uma beleza. E tem um monte de gente, mas tem memória afetiva disso que usava quando era menino. Covid é o seguinte. Não tem estudos ainda. A gente não terminou. Então, vocês, estamos fazendo os estudos ainda lá na Bahia, sabe? Inclusive, agora, depois das chuvas, iniciaram vários estudos. Então, temos bastante sucesso agora nas gripes. Lá na minha cidade. Tô indo pra lá amanhã. Amanhã eu vou pra lá. Eu tô. Eu vou fingir que eu vou tirar férias, sabe? A Fernanda vai pra lá pra Bahia. Inclusive, colher os resultados dos meus estudos. Isso. Vamos lá. Pra gente com inscrever. Desde que horas? Eu acho que é seis horas da manhã, meu gol. Que é a pergunta se eu tenho uma meia separada aqui nessa casa. Mas os meus meninos estão indo também. O voo deles é oito. É mesmo? Quase seis horas no mesmo voo. Quase. É, tá pra gente encontrar lá. Vamos lá no aeroporto. Nós vamos encontrar. Talvez. Eu não sei. Eu sei que eu vou. Eles vão. Provavelmente vão tomar a minha mãe. Vou dar um queimadinho pra eles lá. Não é? Se estiver chovendo, então com certeza. Vó sempre dá um queimadinho. Ai, vó, tô com dor de garganta. Lá lá no Bahia, assim. Ai, tô grita. Toma aqui um queimadinho, meu filho. E Sara, tudo. Quem disse que não? Tem Sara. Sempre dá certo. Claro. Entendeu? Com amor, então, amiga. É, ué. Aí é isso. Eu acho que o chá que pega muito o amor, sabe, gente? É isso. Pode ser assim, chá. De que você tiver em casa. O que tiver... Olha a rapacinha que a gente falou aqui, ó. Elane Silva. Fê do céu. Olha o que a doutora tá falando. Minha glicose até subiu agora. Lucas de casa. Lucas de casa. Tô esperando aqui agora. Pra você vir ter seus segundos. O terceiro pra ver se tá me devendo, hein, Lucas. Tá me enrolando. Até hoje não voltou pra ter seus outros filhos. Não aparece na live aqui não, que eu aperto. Hoje eu tive um paciente por parte que falou que teve um parto lindo, maravilhoso. Que ela falou que ela não sabe o que são as fases do parto. Que ela simplesmente pariu. Eu falei, então... E o próximo? Ela falou, não. Falei, que isso, gente? Ué? Sério? Não? Não, agora não. Acho que não. Falei, tá bom. Deixa eu te dar um tempo. Tá muito recente. Depois a gente conversa de novo. É porque parir é fácil, né? Difícil é pagar a escola. Ai, meu Deus. Tá fácil, não. Mas é isso. Não, os particulares meninos no inglês... Então, só pra acalmar. Eles faziam o inglês numa escolinha menor de... Aí, via a pandemia, a gente tirou porque era online, não queria deixar online. Aí, agora voltou o presencial e a gente colocou numa escola maior, que eles já estão grandinhos. Gente, a escola, que agora é uma escola séria de inglês e tal, é o dobro da outra. A outra é uma escolinha, assim, mais de brincar, né? Quando eles eram menores. Falei, meu Deus do céu. Eu brinco meus pacientes, assim, gente, parir os meninos é fácil. Difícil depois de pagar as contas. Né? Não é. É isso mesmo. Aí vem a escolinha. O meu pequeno vai pra escolinha agora também. É, gente. É isso aí. Haja chá pra acalmar. Haja chá de maracujá, né? Pra gente ficar mais calmo. É isso. Vamos no de maracujá. Que é melhor. Pra garantir, né, que pode. Sempre na dúvida, gente, chá de frutas. Isso. Na dúvida, mano, de fruta. Se tá com enjoo e náusea. Gengibre. Gengibre. Isso. E gripe? Queimadinho. 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 Vamos fazer um queimadinho low carb? Faz um queimadinho low carb pra gente testar depois. Vamos fazer um queimadinho com... Pode ser com rapadura. Rapadura é legal. Vamos fazer um queimadinho. Queimadinho só serve com rapadura. Queimadinho não serve com adoçante, não. Dá errado. Não, então. Mas pode ser com rapadura. Tô falando. Você falou açúcar cristal. Vamos fazer um de rapadura. O chá que você falou tinha duas coisas. Era mel e rapadura? Olha, a Anny não. Anny é baiana. Anny, queimadinho é com rapadura ou com açúcar? Só com açúcar, né? Não, é com açúcar. Eu tô falando pra fazer um porque rapadura tem mais minerais aí. Tem ferro. Tem outras coisas interessantes. É, é verdade. É verdade. À medida que a gente vai refinando açúcar, eu vou perdendo nutrientes nele. Lógico que quando eu tingo com rapadura... Mudamos agora o tema da larga. Mudamos. É isso. Agora mudamos de açúcares. Mudamos o tema da larga. Então, porque ele fica mais branquinho, ele vai perder minerais. Entende? Quanto mais escuro é o açúcar, mais melhor de bom ele é, então. Exatamente. Melado, rapadura. Aí eu vou branqueando isso aí. Ele vai passando por processos químicos pra poder ficar mais clarinho. Ele vai perder nutrientes. Entendi. Então, se eu fizer com açúcar mascavo, é melhor o meu queimadinho. É melhor? Então tá bom. Queimadinho com açúcar mascavo. Certo? Ovo caipira. Ovo caipira. Café moído na hora e coado no... Leite da teta da vaca. Se você não tem intolerância à lactose. É isso. Que hoje em dia todo mundo tem intolerância. Quer dizer, eu falo que todo mundo tem mais de 30 anos. Tem algum grau de intolerância à lactose. Não. Eu tava lá na fazenda, aí meu sogro falou assim. Ô, Kersa, aquele boi ali, aquele touro ali, ele é homozigoto. Eu falei, homozigoto pra quê, seu Edson? Pra... Aquele boi ali, aquele touro ali, ele é homozigoto pro gene da lactose. Eu falei, como assim? É, porque hoje já tem, né? Os... Os... Os touros... O A2, A2, lá? É! É da caseína. Caseína! É, porque... Ai, gente, essa live hoje virou um pupurri. O negócio do leite, tem gente que é intolerante à lactose, mas tem gente que tem sensibilidade à caseína. Normalmente, o leite de vaca tem uma quantidade muito grande de caseína. Então, o A2, que é um tipo diferente, ele tem uma quantidade um pouco menor. Os filhos desse boi... Esse leite vai bem tolerar. Se esse boi casa com uma vaca, também é homozigoto, os filhos... Isso. As vaquinhas que nascerem dele, todos vão sair com esse leite aí. Maravilhoso! É, tipo assim, eles saem nesse touro aqui, tipo assim, como se fosse chique. Esse boi aqui é homozigoto, A2, A2. Tipo assim, sei lá o que que é isso. Nossa, o que é isso? Eu falei, eu não, o que é não. Então, pronto, agora tá explicado. E todo mundo vai lá. Toda hora que você é caseína, eu tô assim, nossa, gente, tô tão por fora das coisas desse mundo. Então, é isso, assim. Até as pessoas, né, que são finas e elegantes, não comem caseína. Eu sou uma pessoa pobre, né? Fuleira, eu como caseína. Então, além da lactose, pessoas não ingeram caseína, né? Pessoas chiques, não comem cafeína, caseína, lactose, glúten. Nem lactose. Glúten, então. Não, glúten eu sei que a senhora também andou lendo umas coisas aí sobre glúten. Glúten não é de Deus. Glúten eu já sei. Não, eu não vou falar. Não vou entrar nessa, não. Ovo, carne, na moda. Agora tá na moda eu comer ovo, carne. Glúten não tá na moda. Lactose não tá na moda. Café não tá na moda. Não, não. E se você está grávida, gente, não tome chá. Só de chá. Só de frutas. Combinadas? Olha lá, sua amiga de canar tá falando o seguinte. Faz a gemada na Bahia, também rola muita gemada. É, gemada, é verdade. É tiro e queda. Tá vendo? Bom demais com leite quente. Tia, tiro e queda mesmo. Gente, a gente tem que acabar, senão o Instagram derruba a gente, né, Fê? Hoje a live vai ficar salva. Então vamos lá. Então vamos encerrar. Ó. Torei. Beijo pra todos. Até a próxima. Voltaremos. Obrigada, Tese. Se vocês tiverem alguma ideia de tema, né, Fê? Falem aqui embaixo. Manda pra gente. E a gente fala pra vocês. Tá bom? Combinado. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.